Saber que partiu é triste demais Só Deus sabe a dor que causa a falta que você faz O seu retrato, lembranças me traz Só Deus sabe a dor que causa a falta que você faz É, não dá, é difícil aguentar a vontade de chorar Saber que quem eu amo nunca mais anota Nada tem sentido se você não tá mais aqui comigo Mais nada separa os grandes amigos Olhe o passado, vejo você sempre do meu lado Mas a gente tem muita coisa pra viver Lá do outro lado a gente vai te ver Mas hoje eu sei que a nossa história é história, não vai morrer Tenho a esperança de um dia no céu te ver Amigos para sempre, nós vamos ver Saber que partiu é triste demais Só Deus sabe a dor que causa a falta que você faz O seu retrato, lembranças me traz Só Deus sabe a dor que causa a falta que você faz Quando eu mais precisei de você, você estava ali Sempre pra me socorrer e pra me fazer sorrir E foi meu melhor amigo até aqui E o que era uma pequena amizade, agora é uma manada De amor que eu sinto, ninguém vai poder tirar de mim Nossa amizade, eu sei, não vai ter fim Mas hoje eu sei que a nossa história é história, não vai morrer Tenho a esperança de um dia no céu te ver Amigos para sempre, nós vamos ver Sem avisar o que foi Só foi E o seu lugar vazio ficou E agora o seu lugar se tornou Se tornou o mesmo Adeus Saber que partiu é triste demais Só Deus sabe a dor que causa a falta que você faz O seu retrato, o seu retrato, lembranças me traz Só Deus sabe a dor que causa a falta que você faz Volta que você faz O seu retrato, lembranças me traz O seu retrato, lembranças me traz